Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja bem-vindo ao canal, é um prazer te receber. E hoje nós vamos... eu vou mostrar, na verdade, um com os trechinhos do gameplay que eu pude fazer jogando Dragon's Dogma 2, o novo jogo da Capcom, que é a convite da Capcom Brasil, eu pude testar em antecipado uma build separada, uma demo do game. E foi muito divertido. Já tem análise dessa... na verdade, análise não, né? Primeiras impressões aqui no canal. E se você ainda não viu, vai estar passando um cardzinho aqui em cima, é só ir lá, clicar e depois você assiste pra você ver o que nós achamos ou deixamos de achar desse game, beleza? Eu prometi pra vocês que ia estar vendo, né? Alguma... ia estar mostrando, na verdade, né? Alguns trechinhos e tal, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu gravei uma hora, mas eu não posso mostrar uma hora, né? Por conta de embargo e tal, a gente tem um tempo específico de vídeo pra poder fazer. Mas vamos lá, eu vou dar umas editadas aqui pra mostrar pra vocês alguns momentos, espero que vocês gostem. Vamos lá! A primeira coisa é que eu tinha disponível três vocações, né? Eu tinha disponível o lutador, o ladrão e a vocação de arqueiro. Eu escolhi a lutador porque é a que eu tô jogando no primeiro game, é a que eu mais gostei e tal. E tá aí, mano. Aqui eu já fiquei de cara já, porque o jogo tá muito bonito. Vocês me conhecem, eu gosto de dar aquele 360 no boneco, né? Dá uma olhada. Aqui eu já tô acompanhado de três peões, né? E, cara, é muito legal a interação entre eles, as conversas e tudo mais, é bem legal. E aí, mano, do nada já apareceu um grifo ali no sopa. Falei, mano, é agora. Nem entendia os comandos ainda e tal. Tava tentando, né, entender o que fazia o que. Mas dane-se, eu queria enfrentar o grifo. Aliás, mano, na minha opinião, o grifo é um... o grifo, né? Das criaturas que eu enfrentei na demo, ele é o mais bonito, cara. Ó as penas voando pra tudo quanto é lado conforme eu corto ele. As marcas na perna conforme eu vou cortando. Tá lindo. Cara, tá muito lindo. Pra quem não tá ligado, esse game, ele tá sendo desenvolvido na Re-Engine, né? Que é um motor gráfico exclusivo da Capcom. E, mano... Capcom. Não, é Capcom. O motor da Capcom. Mano, olha que louco, velho. E, ó, notem que lá em cima ele tem, né, uma barra de vida e tem também quatro pontos. Pra quem não jogou o primeiro game, né, esses quatro pontos é o quantas barras você vai ter que acabar, né, pra detonar o monstro em questão. Isso é bem legal. E tem uns que tem várias barras, viu? Aqui mesmo, pô, ele tem quatro. Uma coisa que é legal, se vocês pararem pra notar, mano, conforme você vai batendo no animal, né, as plantas, os matos, as coisas vão se movimentando junto com o ataque e a movimentação da criatura também. Ó, a gente detonou uma barrinha dele. Agora ele ficou com três barrinhas lá em cima, ó, tá vendo? Aqui minha estamina tinha acabado. O peão veio aqui pra me ajudar, mas já era tarde, né, o... O grifo já tinha voado. Mano, olha isso, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vocês viram ali o peão me ajudando? Aí ele pegou, vazou fora, mano. Aqui eu dei uma olhada no mapa. Também dei uma fuçada nos itens. Os itens não mudam, tá, galera? Assim, a ideia, né, aparentemente, é bem parecida com o do primeiro game, tá? Você tem ali, se você olhar ali ao lado, você vai ver que eu tenho um peso a carregar. Posso estar leve, muito leve ou sobrecarregado. E aí eu pego esses itens e posso ir destrinchando, né? Passando ele pros meus peões pra ficar mais leve, esse tipo de coisa. É igual, tá? Ó, eu tenho um peão principal ali, né? Ele vai me guiando, vai instruindo os caminhos. Olha só, acabou a minha estamina. Aí esse peão do lado já me deu uma força. Cara, o jogo tá muito bonito. Galera, sinceramente, caras, eu acho que esse jogo só não foi anunciado com data pra esse ano por conta de tantos lançamentos mesmo, saca? Porque não faz sentido, cara. O jogo, ele tá pronto. Pelo menos o pouco que eu joguei, cara, a sensação que eu tive é que o negócio tava pronto, saca? Eu tentando bater aqui no aliado. Ó, esses orquezinhos. Goblin, né? Tão lá ainda. Tão no game. Cara, não adianta. De todos, o que eu mais gostei de jogar, pelo menos, né? Desses três que estavam disponíveis pra mim, foi a vocação de lutador, mano. Os comandos são bem parecidos, tá? Você tem ataque forte, ataque fraco. Se você apertar o L1, aí você tem os golpes especiais e movimentações especiais de cada personagem. Ó, no meu caso aqui eu posso pular, posso dar um dashzinho com bolinha. Olha o sauriano ali, ó. Os lagartos. Lembra que eu falei na análise que eles estavam de volta? Mano, eles estão. E o esquema é o mesmo. É detonar o rabo deles pra enfraquecê-los e então sim você bate tirando mais dano, né? Mais vida, causando mais dano e tal. Eu vi, cara, em algumas fotos que tem... Como é que fala? Minotauro e tal. Isso é bem legal. Mal posso esperar pra poder enfrentar esses bichos, né? Essas criaturas e tal. Mas elas não estavam disponíveis nessa demonstração pra mim. Ó, ali tem mais alguns saurianos. Let's go! Esse ataque que eu usei é muito legal que ele joga o inimigo pra bem longe. Ah lá, já perdeu o rabo, tá vendo? Eu acho que esse jogo ele vai chegar ainda no primeiro semestre. Olha lá, perdeu o rabo. Ele vai chegar no primeiro semestre do ano que vem, cara. Tá muito pronto, tá ligado? Aí, ó. Encontrei o meu primeiro ogro, orc. Ele só tem uma barra de vida. Tá vendo lá em cima? Só um pontinho. E aqui eu apanhei bastante, viu? Vocês vão ver que aqui eu apanhei bastante porque... Eu esqueci, mano, que dava pra grudar no inimigo e ir escalando ele, né? Mano, na hora eu não tava nem pensando em nada, velho. E aí eu fiquei tentando atacar ele por baixo, pelas pernas ali. E toda hora ele sentava, me feria, e eu não conseguia levantar porque ele ficava pisando em cima de mim. Cara, olha a lata. Tá vendo ele pisando, ó? As marcas, cara, na perna dele conforme a gente vai detonando ele. É muito louco, mano. Aí chegaram uns goblins também. Tomei uma retada. Mano, aqui eu apanhei muito. Mas por besteira mesmo. Eu esqueci, cara, que dava pra você pular e grudar no cara. escalar ele, né? Essa versão que eu testei, galera, é uma versão de Playstation 5, tá? Uma demo no Playstation 5. E, tipo, cara, tá pronto. Eu acho que num próximo evento da Capcom, no evento que eles derem a data de lançamento, eu acho que essa demo que eu joguei e que muitas outras pessoas jogaram em eventos, né? Ao redor do mundo, eu acho que eles vão colocar ela disponível pra todos baixar e jogar. Faz muito sentido pra mim isso, sabe? Pra que todo mundo possa sentir a pegada do game. Seria maravilhoso. Embora eu não pude explorar muito por conta, né? Eu só tive uma hora. Mas, olhando o mapa, cara, o jogo parece ser gigante. A demo já parece ser gigante, tá ligado? Então, eu acho que essa demo disponível pra galera testar sem o lance de tempo, mano, loucura. Olha lá, ó. Agora começamos a comer a barra extra que ele tinha. Dano elemental, ó. Ó como come, mano. Ó como come a vida. Ó o ladrão lá em cima agarrado na cabeça dele já. Já era, mano. Já era. Acabou. Da hora, né? Da hora pra caramba. Eu tô cortando, tá, galera? Colocando pra vocês, assim, os momentos mais interessantes, momentos de encontro, né? Contra inimigos, tal. Porque muito da minha experiência foi caminhando, procurando, explorando as coisas mesmo. Então, eu vou colocar as coisinhas que eu acho mais interessantes, que são os confrontos, né? Aqui eu encontrei o que parece ser alguns ladrões, né? Algum... Uma gangue, alguma coisa assim. Cara, olha a cidade. Que linda, mano. Ó, ali o peão principal, né? Ele tá me guiando. Mostrando o caminho, onde tem quests, onde tem as coisas que são mais interessantes fazer. E a gente vai seguindo atrás. Galera, o jogo, eu acredito que ele não vai ser localizado, tá? Em PTBR. Mas, legenda, eu acredito que sim. Mano, se ele vir localizado, vai ser uma baita surpresa. e uma grata surpresa, né? Mas, eu acho que não. Só legenda, pra mim, já tá bom, mas, o melhor dos mundos seria a localização, eu sei. Eu sabia que era assim. Nunca chegará à nossa destinação se você continuar nessa direção, Master. Mas, eu acho que eu posso nos guiar lá depois. Mano, que delícia, cara. Olha que gostoso. Cobre especial, olha lá. Toma! Mano, é lindo demais. Aí, aqui, galera, eu fui testar um pouquinho do ladrão, tá ligado? E eu me dei bem mal aqui no começo, porque eu caí num lugar onde tem um monte de arpia do sono, tá ligado? E toda hora eu era pego pelo lance do sono. Aí, vem o peão, tenta te acordar, pá. Aí, ou é ficar pulando pra tentar acertar essas arpias ou depender. Ai, que legal, os comprimentos, vocês viram ali? Os comprimentos? Pá. É, você fica dependente da vocação arqueiro ou mago, né, pra ficar atacando as coisas no alto e ele cair e tal. Essa classe, galera, de ladrão é a mais rápida pelo menos da build que eu testei, hein? E é bem interessante, viu? Das classes melee eu acho que ela é a mais da hora, mano. Só que gasta uma estamina violenta, vocês viram aí? Ó, arpia do sono de novo, ó. Ó, ó, já me botou pra dormir, mano. E os inimigos vêm e vai batendo em você, vocês viram? Ó, eu usei uma habilidade especial, que é da bomba, né, só que vocês viram o tanto de estamina que vai embora? Ó, aqui eu tinha chego num lugar onde tinha alguns saurianos também. Foi onde eu pude testar um pouquinho melhor o ladrão, porque não tinha aquelas arpias do sono sem vergonha. Mano, olha a grama mexendo tudo, isso é muito louco. Ó, vocês viram o que aconteceu, né? Eu taquei sem querer duas vezes a bomba e aí acabou estunando meu boneco por falta de estamina. Uma só é suficiente. de estamina. Ó, sobrou uma lida no sopo, ó. Esse golpe, galera, é um pouquinho ruim de dar, pelo menos eu senti um pouquinho de dificuldade, porque ele fica muito rápido, indo pra todos os lados. E aí a câmera, muitas das vezes, não acompanha. Da hora. Da hora pra caramba. Galera, é isso, tá? Eu não posso postar muito mais que isso que vocês estão vendo aqui, mas basicamente essa foi a minha experiência com Dragon's Dogma 2. E foi muito positiva, pra ser bem sincero com vocês. Eu espero que logo eles disponibilizem essa demonstração, pra que todos vocês possam testar. Agradeço mais uma vez a Capcom Brasil pelo convite tão rico, né? Pô, que bacana, mano, poder ter testado esse game em primeira mão. Foi maravilhoso. E eu tô louco pra jogar a versão final. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto